Jesus 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 I want nothing I do I do I do on Jesus 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 Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, amor, Senhor. A igreja canta. Incomparável és, grandioso és, não há ninguém como Tu. Incomparável és, grandioso és, não há ninguém como Tu. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu busque mais. Do que entrar e permanecer em Tua presença. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu busque mais. Do que entrar e permanecer em Tua presença. Que os céus de Porto Alegre se deixam de louvor. Jesus, Jesus, eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais do Teu amor, Jesus, eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais do Teu poder. Senhor, Senhor. Nos quatro cantos da terra, recorre. Incomparável és, grandioso és, não há ninguém como Tu. Tu me comparável és Grandioso és Não há limite como Tu Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu busque mais Do que entrar e permanecer Em Tua presença Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu busque mais Do que entrar e permanecer Em Tua presença Em Tua presença Samuele